Música Presidenta Dilma Rousseff recebe presidenta da Argentina para discutir relações entre os dois países. Eficiência dos aeroportos brasileiros pode melhorar em 30% com a otimização da infraestrutura. E veja também. O NBR Notícias começa agora. Boa noite. Olá, boa noite. O primeiro balanço do PAC-2, divulgado hoje pelo governo federal, revela que quase 90% das obras devem ficar prontas no tempo previsto. Nessa nova fase do Programa de Aceleração do Crescimento, serão investidos R$ 955 bilhões no período entre 2011 e 2014. 74% desse valor serão usados em obras que devem ficar prontas em três anos. O restante das obras, principalmente pelo tamanho, vai terminar depois. É o caso da usina hidrelétrica de Belo Monte, que já tem recurso garantido. A repórter Carolina Monteiro tem os detalhes. No barraco de Madeirite, para uma casa de alvenaria com água e luz. Um sonho que virou realidade para a família do Vigilante Antônio. Era um barraco em rede de madeira, né? E era cheio de rato, essas coisas, mas agora a casa é boa demais, né? Três, quatro, dois quartos, cozinha, banheiro e sala. É boa demais. A família de Antônio é uma das mais de 130 que receberam este ano casas na Vila de Nox, em Sobradinho, cidade a 25 quilômetros de Brasília. As moradias fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento. Para o motoboy Raimundo, ver os filhos tendo onde dormir com segurança é motivo para comemorar. É a minha felicidade da minha família, ver meus filhos hoje em dia mais alegres, ter a privacidade nos quartos deles. Isso aí fortalece até a família mais ainda com essa benção. Na nova fase do Programa de Aceleração do Crescimento, a meta de contratação de moradias duplicou. Serão dois milhões até 2014. Um milhão vão para famílias como a da Vila de Nox, que vivem em áreas consideradas carentes. No PAC, o eixo transporte é considerado fundamental pelo governo. No primeiro semestre, foram iniciados 431 quilômetros de novos trechos de rodovias. Outros 6.500 quilômetros estão em andamento. Mas por causa das mudanças feitas após denúncias no Ministério dos Transportes e no Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, o governo reconhece que pode haver atrasos. Nós vamos atuar para remover todas as dificuldades, para adotar todas as providências que sejam necessárias, de modo que a obra possa seguir e ter a sua continuidade. Ainda assim, para o governo, o ritmo das obras está dentro do previsto. As ações monitoradas incluem os eixos de transporte, energia, mobilidade urbana, luz para todos e recursos hídricos. 89% delas estão dentro do prazo. Assim, 56% das obras programadas já começaram. 1% já foi concluído. O restante está em fase de projeto, licenciamento ou licitação. Nós estamos muito tranquilos que o andamento está bastante adequado para um primeiro semestre de um novo mandato. É um governo de continuidade, com certeza, mas é um novo governo, com novas equipes e com obras que estão começando no PAC-2 e que estão ainda em etapas de projeto, de licenciamento, que nós vamos ganhar velocidade no momento seguinte. E ainda durante o balanço do PAC-2, o ministro da Secretaria de Aviação Civil disse que a eficiência dos aeroportos brasileiros pode melhorar em 30% com a otimização da infraestrutura. Numa conversa iniciais que tive quando cheguei na Secretaria, com as companhias aéreas, com especialistas dos setores, todos são unânimes em dizer que, dos investimentos que já fizemos, se tivermos uma melhor governança e gestão, poderemos tirar cerca de até 30% de capacidade de cada aeroporto. Portanto, essa é uma das prioridades da Secretaria, uma melhoria de governança e gestão dos aeroportos para que nós possamos utilizar melhor os nossos investimentos. Wagner Bittencourt disse ainda que até o fim do ano, os check-ins dos voos vão ser compartilhados pelas empresas aéreas. A ideia é reduzir as filas nos aeroportos mais importantes do país. As promessas de melhorias nos aeroportos brasileiros foram o principal tema da reunião entre o ministro do Esporte, Orlando Silva, e a alta cúpula da FIFA e do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo de 2014. Além do ministro, também participaram da reunião hoje, no Rio, os presidentes da FIFA e da CBF. O encontro marcou a apresentação oficial de Pelé como embaixador honorário do torneio. Antes, as embaixadas eram só nos gramados, nos estádios de futebol. Agora, o rei é embaixador da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014. O título foi concedido a Pelé pela presidenta Dilma Rousseff. Edson Arantes do Nascimento foi apresentado oficialmente como embaixador nesta coletiva de imprensa no Rio de Janeiro, para jornalistas do Brasil e de outros países. A Copa do Mundo vai receber 25 bilhões de reais em investimento público e gerar 700 mil empregos. O evento deve movimentar 183 bilhões de reais, com a criação de 330 mil empregos permanentes e 380 mil temporários. O impacto econômico de incremento de turismo deve gerar 9 bilhões e 400 milhões de reais, com a vinda de 600 mil turistas estrangeiros. O ministro do Esporte, Orlando Silva, se encontrou hoje com os dirigentes da FIFA e fez um balanço do andamento das obras para a Copa. Falamos da criação do Ministério da Aviação Civil, da mudança na infra-aero, da mudança na legislação, do envolvimento do setor privado com as concessões de aeroportos. Falamos dos investimentos nos portos, da valorização do legado que nós queremos para as cidades, com mobilidade urbana, com melhor transporte coletivo. E demos um balanço sobre os estádios. Ao final, o presidente Blatter se mostrou muito satisfeito, muito confiante, inclusive muito confiante na economia brasileira, na força da economia brasileira. E creio que ele sairá do Brasil mais confiante no sucesso mundial de 2014. O coordenador de operações rodoviárias do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Marcelino Augusto Rosa, pediu exoneração do cargo. O DENIT passa por uma reestruturação desde o começo do mês, quando foram publicadas denúncias de irregularidades no órgão. Segundo a assessoria, a exoneração do coordenador deve ser publicada no Diário Oficial no começo da próxima semana. Os chamados hackers éticos podem ajudar o Ministério da Ciência e Tecnologia em projetos de transparência de dados e de sites. A afirmação é do ministro da Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante. Os hackers éticos, que é uma comunidade que tem uma cultura de liberdade, uma cultura de práticas colaborativas, ela não está nem nas empresas, nem nas universidades e produz conhecimento. É uma comunidade de jovens talentosos que quer mais liberdade, que quer mais acesso à informação, quer mais transparência do Estado. E nós não devemos tratá-los criminalizando essa demanda. Isso não, isso é uma coisa que o Estado tem que reconhecer. O Estado tem que ser mais transparente, o Estado tem que ser mais moderno, tem que colocar as informações disponibilizadas na internet. O MCT, nesse sentido, vai dialogar com a comunidade. Eu já fiz um encontro com eles lá no Encontro de Software Livre, com todas essas entidades que aspiram por esse tipo de agenda. E eu vejo que o Estado brasileiro, como os outros Estados nacionais, vão ter que se adaptar a uma nova cultura, a um novo instrumento, a uma mudança que está ocorrendo com a internet. A presidenta Dilma Rousseff participou hoje à tarde da inauguração da nova sede da Embaixada da Argentina no Brasil. Em visita ao Brasil, a presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, esteve na cerimônia. Segundo ela, o prédio da sede diplomática da Argentina em Brasília era alugado. E foi o ex-presidente Néstor Kirchner, morto em outubro do ano passado, que decidiu construir uma sede própria, diante da importância do Brasil, como parceiro prioritário da Argentina. A presidenta da Argentina ainda lembrou que o Brasil é um parceiro estratégico por questões históricas. E a nova embaixada vai reforçar a relação entre os dois países. E durante o encontro mais cedo, as duas chefes de Estado reiteraram apoio à reunião de ministros da Fazenda e presidentes dos bancos centrais da América do Sul, que será realizada em agosto, para coordenar respostas do continente à situação de crise da economia global. A visita de Cristina Kirchner ao Brasil também foi dedicada a avaliar as relações entre os dois países. O Brasil é o principal parceiro comercial da Argentina, segundo o Ministério das Relações Exteriores. Hoje, o comércio entre os dois países é de 33 bilhões de dólares. As negociações de bens industrializados representam mais de 80% do intercâmbio. No primeiro semestre deste ano, o volume do comércio cresceu 27% em relação ao mesmo período do ano passado. O encontro de hoje foi uma avaliação das relações entre as duas nações. A presidenta Dilma Rousseff disse que é preciso avançar ainda mais, não só no campo social. Nós devemos definir ações conjuntas e concretas para defender nossos países da excessiva liquidez que valoriza artificialmente nossas moedas e da avalanche de produtos manufaturados que, não encontrando mercado nos países desenvolvidos, atingem o emprego e a indústria nas nossas regiões. O comércio entre os dois países é enorme. Só perde para o comércio da China. É um comércio de alta qualidade, porque no que diz respeito às exportações brasileiras, 90% são de produtos industrializados e no que diz respeito às exportações argentinas, 86% de produtos industrializados. Esse é um mundo extremamente favorável. Em um outro assunto tratado pelas duas presidentas, foi o interesse de empresas argentinas em participar de obras da Copa de 2014 e das Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. E a presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje no Palácio do Planalto os medalhistas da Delegação Brasileira dos Jogos Mundiais Militares Rio 2011. O Brasil terminou a quinta edição dos jogos, que acabaram no último domingo em primeiro lugar. Foram no total 114 medalhas, sendo 45 de ouro, 33 de prata e 36 de bronze. Na segunda colocação ficou a China, seguida pela Itália. A próxima competição mundial militar está marcada para 2015 na Coreia do Sul. Em 90 dias, os serviços de saúde públicos e privados vão ter que notificar as autoridades competentes todos os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos. A lei, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff nesta semana, já foi publicada no Diário Oficial da União. A Associação de Idosos de Itaguatinga, a aproximadamente 19 quilômetros do centro de Brasília, reúne mulheres de 60 a 90 anos de idade. Aqui elas conversam, costuram e bordam. Dona Terezinha é uma delas. Minha filha me dá toda a liberdade, isso aqui foi uma benção ter encontrado para trabalhar, viver nessa turma todinha. Eu trabalho com as crianças do Cross também, que são crianças de rua, a gente ensina. Então, eu tenho criança aqui de 11 anos, hoje ela não está aqui, ela pinta. Então, eu me sinto hoje realizada aqui com esse trabalho. Mas nem todos os idosos têm uma vida como a dela. Dona Terezinha conta que uma amiga sofreu maus tratos da família. Eu tenho uma amiga que mora no Recanto da Neme e ela sofreu muito, até que tiraram ela, a família tirou ela de lá. Com uma maior expectativa de vida, está aumentando o número de idosos no Brasil. Hoje, são cerca de 20 milhões e em 2050 serão 64 milhões. E o número de idosos vai ser maior do que o de crianças de 0 a 14 anos. Uma pesquisa do Ministério da Saúde mostrou que 3.337 idosos sofreram algum tipo de violência física ou mental em 2010. Campo Grande teve o maior número de casos, 286. Logo em seguida, vem Caxias do Sul com 137 notificações e Goiânia com 112 casos. O Disque 100 recebeu no primeiro semestre desse ano 3.049 denúncias. O Rio de Janeiro teve 429 casos, São Paulo 395 e a Bahia registrou 310 casos. O idoso, muitas vezes, não quer fazer a denúncia contra o próprio familiar. Ele não quer fazer a denúncia contra aquela pessoa que cuida dele, onde ele vive, ou vive junto, ou a própria pessoa que é quem pratica a violência contra essa pessoa idosa reside com o idoso. Então, o próprio idoso tem medo, muitas vezes, que é proteger. O Estatuto do Idoso, criado em 2003, tem um artigo que determina que todo profissional de saúde deve comunicar às autoridades sobre os casos de violência contra os idosos. Mas, agora, uma alteração em um dos artigos especifica que também as instituições privadas de saúde devem fazer essa comunicação. Qualquer profissional que atenda no seu consultório particular também faça essa notificação. Ele precisa também receber essa orientação. Por quê? Se ele recebe no seu consultório um paciente idoso cuja evolução da doença, melhora na doença, no procedimento, não está acontecendo. Ele vê esse idoso maltratado, mal cuidado, desnutrido, não está fazendo uso correto das suas medicações, que ele investigue, que ele faça esse acompanhamento exatamente para ver se houver realmente confirmação de maus tratos por conta dos familiares, que ele também preencha essa notificação e encaminhe para a Secretaria Municipal de Saúde mais próxima. Com isso, o Ministério da Saúde quer maior controle sobre os dados de violência contra idosos. A meta é garantir que todos tenham uma velhice feliz, como a de dona Aerolina, de 90 anos. Se você ficar dentro de cá só em televisão, sem fazer nada, não é feliz. Eu não, eu saio, passeio, costuro, brinco, converso e faço tudo. E a Agência Nacional de Saúde Suplementar publicou hoje uma determinação que pode resultar em multa para as operadoras de saúde que se negarem ou dificultarem a aceitação de idosos, portadores de necessidades especiais ou de doenças crônicas nos planos de saúde. Caso seja confirmada negativa, o plano de saúde pode receber uma multa de 50 mil reais aplicada pela ANS. Pacientes que se sentirem prejudicados pelos planos podem fazer as denúncias por telefone pelo DISC-ANS ou pelo site da agência. O programa Ciências Sem Fronteiras, anunciado esta semana pelo governo federal, vai oferecer 100 mil bolsas de estudo para estudantes e pesquisadores. 75 mil bolsas serão do CNPq e 25 mil patrocinadas pela iniciativa privada. A ideia é aumentar o intercâmbio internacional e melhorar a qualificação dos profissionais do país. O Banco Central calcula a economia do país em quase 4 trilhões de reais. O valor coloca o Brasil entre as 10 maiores economias do mundo e o crescimento não para. No ano passado, chegou a 7,5%, impulsionado por obras como esta, do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Mas o engenheiro civil responsável pela construção das 429 casas populares no Distrito Federal aponta um gargalo no setor, a falta de profissionais qualificados. O mercado está carente de profissionais. Nós não temos profissionais suficientes. Isso é um gargalo enorme para a indústria nacional, para o crescimento do país. É por isso que o governo lançou nesta semana o programa Ciências Sem Fronteiras. A meta é intensificar o intercâmbio internacional e aprimorar a qualificação dos profissionais nas universidades do país. São 100 mil bolsas em 20 áreas, com destaque para engenharia, tecnologia e ciências da saúde. 75 mil bolsas vão ser oferecidas pelo CNPq e CAPES e 25 mil patrocinadas pela iniciativa privada. As modalidades são as seguintes. Universitários, pesquisadores em fases diferentes de conclusão do doutorado, profissionais já empregados na iniciativa privada ou em instituições tecnológicas, estrangeiros e brasileiros radicados no exterior. Eles devem dar aulas no Brasil por três anos e receber estudantes e jovens pesquisadores brasileiros em laboratórios no exterior. O orçamento do programa, até 2014, é de quase 3 bilhões e 200 milhões de reais. O governo trabalha com a realidade da economia mundial para atrair grandes estudiosos ao país. O crescimento registrado pelo Brasil nos últimos anos, combinado com a fase difícil porque passam Estados Unidos, Japão e Europa, ainda enfrentando os reflexos da crise econômica internacional, pode incentivar um maior intercâmbio de pesquisadores e estudiosos do exterior junto às universidades brasileiras. Foi dado o passo, a gente está junto, nós vamos ser beneficiados disso, o Brasil vai ser beneficiado por essas iniciativas. No médio prazo, a gente vai ter uma redução bastante desse gargalo. O programa Ciência Sem Fronteiras começa a sair do papel na próxima segunda-feira, 1º de agosto, quando o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, vai divulgar as regras e os primeiros editais para a concessão de bolsas. Os detalhes podem ser conferidos na página eletrônica do Ministério da Ciência e Tecnologia. E nós ficamos por aqui, outras informações no NBR Notícias deste sábado, às 7h30 da noite. Uma boa noite pra você! Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite pra você e um bom fim de semana. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Quintena Coelho